Pessoal, é o Ulisses aqui, eu queria falar um pouco com vocês, vou tentar ser breve e rápido. Eu vi uma frase numa camisa de um rapaz que eu sigo, ele se chama Conrado Adolfo, no YouTube, e essa frase me impactou, né? Essa frase é simples, ela fala assim, o sucesso é uma questão de decisão. E realmente o sucesso é uma questão de decisão. Porque a partir do momento que você decide se dedicar e se esforçar a estudar mais, a trabalhar mais, a ganhar mais dinheiro, a entrar em forma, a cuidar da saúde, consecutivamente os resultados virão. Ah, Ulisses, mas eu posso não conquistar tudo que eu quero, eu posso ter dificuldades, você vai ter dificuldades, às vezes você vai errar, você vai falhar, você vai ter pedras no caminho, mas com certeza você vai ter resultados da sua obstinação de conquistar os seus objetivos. Então a partir do momento que você decide ter sucesso, as coisas mudam. Então lembre-se disso, sucesso é uma questão de decisão.